Fala galera, beleza? Aqui é o Enaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E mano, no vídeo de hoje a gente vai fazer de novo uma coisa que a gente já fez parecida aqui no canal Só que a gente vai tentar fazer com outro ingrediente A gente vai tentar fazer uma torre de gelo, só que de Coca-Cola Se você não assistiu a minha torre de gelo feita com água mineral, água normal mesmo Vai lá assistir que ficou muito legal E mano, hoje a gente vai simplesmente tentar fazer com Coca-Cola E é o seguinte galera, antes de começar esse vídeo eu queria pedir uma coisa pra vocês Vamos tentar bater esse vídeo, por favor, 300 mil likes Mano, você desce aí o seu mouse e clica no gostei, não vai demorar nem um segundo da sua vida Isso me ajuda muito galera, isso me ajuda muito Então galera, eu tenho certeza que vocês conseguem bater essa meta Porque vocês são foda Então mano, a gente tá aqui com duas Coca-Colas pra tentar fazer essa nossa experiência De tentar fazer uma torre de gelo de Coca Pra quem não sabe, isso é basicamente um gelo instantâneo que a gente vai ter que fazer A gente vai ter que levar elas no freezer A gente vai ter que esperar elas ficarem num ponto muito específico E aí sim, a gente vai tentar fazer essa nossa experiência Pra quem não sabe galera, com a água a gente tem que colocar ela no congelador E quando ela estiver muito próxima de virar gelo mesmo A gente tem que tirar pra fazer a experiência Então galera, vamos tentar fazer o mesmo processo Só que com a Coca-Cola Galera, então vamos colocar a nossa primeira Coca-Cola aqui ó Vamos deixar isso aqui umas duas horas congelando E agora a gente vai só esperar a nossa primeira garrafa chegar bem próximo de congelar E aí a gente vai ver se a nossa primeira tentativa deu ou não deu certo Galera, tem umas duas horas que a nossa garrafinha já tá no congelador E esse foi mais ou menos o tempo que a gente achou ideal pra colocar De acordo com os testes que a gente fez antes da gravação Então mano, vamos ver o que aconteceu com a nossa garrafa de Coca Galera, vamos só pegar um prato Só pra não fazer muita bagunça na cozinha da minha mãe Vamos então deixar o prato aqui Então vamos agora tirar a nossa Coca-Cola com muito cuidado Que a gente vai ver se funcionou ou não Vamos ver se a gente vai conseguir fazer o nosso gelo instantâneo de Coca-Cola agora Então galera, vamos pegar o nosso gelo Vamos colocar um pouco de gelo aqui no nosso prato E vamos ver se vai funcionar Tá preparado? Preparado Vai Um, dois, três Mano Ih, não foi Não funcionou Não deu mano, não é possível mano Não vai Funciona Mano, não funcionou A gente consegue ver, ó, tá vendo que meio que umas partes da Coca-Cola cristalizaram Eu acho que a parte que tinha água da Coca-Cola que chegou a cristalizar, tá vendo? Mano, mas não passou disso, meio que algumas partes da Coca-Cola cristalizaram Não sei se vocês conseguem ver Um pedacinho ou outro da Coca-Cola chegou a cristalizar Mas mano, no final das contas a gente não conseguiu subir a nossa torre de Coca-Cola Na nossa primeira tentativa Eu acho galera, eu acho que a gente não conseguiu por causa do gás A Coca-Cola tem gás Então eu acredito que isso pode ter interferido na nossa torre Vamos tentar fazer uma outra tentativa? Só que dessa vez galera, a gente vai pegar uma outra Coca-Cola E vamos tentar tirar todo o gás dela E aí a gente leva ela pro congelador E vê se vamos conseguir ou não subir a nossa torre de Coca-Cola Vamos então galera, chacoalhar ela toda pra tirar todo o gás dela Assim ó, chacoalhar bem pra sair todo o gás galera Acho que quando abrir vai dar errado Provavelmente vai dar bagunça Mas, vamos abrir Ai, vai derramar Mano, é melhor a gente fazer isso na cozinha, você acha não? Eu acho Vamos pra lá? Sem adrenalina galera, não tem prazer nenhum Vamos lá Olha Parece que a gente conseguiu abrir sem vazar nada Olha isso aqui ó Então galera, a gente vai ter que tirar todo o gás dessa Coca-Cola E eu já sei o que a gente vai fazer pra tirar o gás dessa Coca-Cola Peguei esse canudinho galera, eu vou colocar aqui Eu vou meio que soprar pra borbulhar ó Meu Deus, quase que vazou Mas a gente tem que conseguir tirar todo o gás dessa Coca-Cola Vamos lá Agora já era A bagunça já foi feita Vamos virar uma parte aqui assim ó E a outra parte a gente vai deixar na própria garrafa Então enquanto eu tiro o gás com o canudinho aqui da Coca-Cola Você vai pegar essa somoa aqui, vai ficar chacoalhando ela Que a gente vai conseguir tirar o gás mais rápido Vamos lá Ai Mano, a gente tá fazendo muita bagunça Tem que tirar todo o gás dessa Coca-Cola De um jeito Caramba Me molhou todo Olha isso aqui mano, filma a mesa Filma a minha roupa Olha isso, já filmei Caramba Olha a minha blusa como é que ficou Bom galera, eu acho que a gente já tirou a grande maioria do gás dessa Coca-Cola Então vamos voltar tudo pra garrafa galera Provavelmente a gente vai fazer mais bagunça com isso aqui Mas vamos com cuidado Com cuidado voltar tudo Bom galera, eu acho que tá faltando um pouco de Coca aqui na nossa garrafa Mas vamos fazer assim mesmo galera Eu acho que a gente já tirou a grande maioria do gás dessa Coca-Cola Vamos então levar ela pro congelador E vamos deixar ela aqui também galera Mais umas duas horas congelando no nosso congelador E aí a gente volta Pra ver se essa cantativa sem gás funcionou ou não Galera, enquanto a nossa Coca-Cola sem gás tá no congelador A gente decidiu pegar outra Coca-Cola E já deixar ela aberta pro gás ir saindo Pra se a nossa cantativa que já tá no congelador não der certo A gente não precisar fazer a mesma bagunça que a gente fez pra tirar o gás de outra Coca-Cola Então essa aqui a gente deixa ela aberta pro gás sair E aí a gente faz o teste com a outra Se funcionar a gente nem usa essa Se não funcionar, pelo menos essa aqui já tá sem gás A gente não vai precisar fazer a mesma bagunça que a gente fez Pra tirar o gás da Coca-Cola que a gente fez Mano, você tá ferrado Olha a parede Sua mãe vai te matar Meu Deus, olha isso Você é Coca-Cola Mano, será que sai? Acho que não Caramba Mano, não sai Não, não passa a mão É pior Olha onde tem Coca-Cola Caramba Esse vídeo vai ter uma maravilha Já sujou a parede Já sujamos o sofá, a mesa É, galera Enquanto a nossa Coca-Cola tá congelando Vamos aproveitar pra pelo menos dar uma arrumadinha Porque se a minha mãe chegar e a casa estiver nesse estado aqui Ela vai me xingar muito Então, né Vamos pelo menos passar um paninho Mano, vai pegando esse paninho pra mim E vai passando na parede Só pra gente já ir ganhando tempo Entendeu? Que aí quando a nossa Coca-Cola já estiver totalmente congelada Já tá tudo mais ou menos arrumado pra gente fazer a nossa experiência Que assim, galera Fica menos bagunça pra gente arrumar no final da gravação Entendeu? Galera, já tem muito tempo que a nossa Coca-Cola sem gasto Tá congelando Inclusive eu acho que a gente já passou um pouquinho do tempo Galera Vamos ver o que aconteceu com a nossa garrafa Não tá acreditando nisso, mano Congelou? Congelou Nossa, mano Não tá se vocês tão conseguindo ver? Eu acho que a gente passou do ponto Congelou a Coca-Cola Essa aqui nem vale a pena abrir Vamos abrir ela aqui mesmo Vamos abrir ela aqui mesmo Olha aqui, galera Congelou até a boca, ó Isso, galera Porque essa garrafa nem tava totalmente cheia Mas quando a Coca-Cola passa pro estado sólido Meio que ela se expande Olha aqui, ó Ainda tem um pouco de gás ainda Mas, galera Como a gente já tinha deixado essa aqui aberta Pro gás dela sair todo Vamos colocá-la aqui na geladeira E vamos tentar fazer outra tentativa com ela Vou deixando aqui, ó Vamos ter que esperar, galera Mais umas duas horas Ela congelando aí na geladeira E aí a gente volta pra ver Se a gente vai conseguir fazer a nossa torre de gelo Porque, mano Já tem umas seis horas Que a gente tá tentando gravar esse vídeo E a gente ainda não conseguiu fazer a nossa super tour de Coca-Cola Galera, já deu tempo Que a gente precisava pra nossa Coca-Cola congelar Vamos ver Vamos torcer pra ela não ter congelado, galera Bom, a princípio ela ainda não congelou Ela ainda tá no estado líquido Vamos ver se a gente vai conseguir fazer o gelo instantâneo com ela Vamos ver então, galera Se a gente vai conseguir fazer o nosso torre instantâneo Um Dois Três Não tá dando Nossa, eu não tô acreditando que não tá dando de novo Galera, eu fui lá olhar E essa era a nossa última Coca-Cola E a gente não conseguiu fazer a nossa experiência Mano, eu não tô acreditando, velho Mano, tem tipo uma tarde inteira que a gente tá tentando fazer esse vídeo Colocando a Coca-Cola lá Esperando duas, duas horas e meia a Coca-Cola congelar E a gente não conseguiu fazer a nossa torre de Coca-Cola Mano, eu vou lá comprar outra Coca-Cola E sério, essa vai ser a última tentativa que eu vou fazer Galera, já comprou uma Coca E sério, essa vai ser a nossa última tentativa Vamos torcer pra dar certo Galera, então eu tô aqui com a nossa última Coca-Cola E vai ser a nossa última tentativa de fazer a nossa torre de Coca-Cola Mano, eu não sei se vai funcionar Mas eu vou tentar, galera E eu boto fé que dessa vez vai funcionar Então eu vou deixar aqui a nossa Coca-Cola por umas duas horas mais ou menos E aí a gente vai tentar fazer a nossa experiência Com a nossa última garrafa de Coca-Cola Então vamos torcer pra funcionar, galera Vamos torcer Já tem duas horas que a nossa Coca-Cola tá dentro do nosso freezer E mano, é a nossa última tentativa Bom, galera, ela ainda tá no estado líquido Então, mano, eu acho que vai dar certo Com muito cuidado, galera Vamos lá pra nossa última tentativa de fazer a nossa torre Agora, galera, que o nosso gelo já tá aqui Vamos ver se a gente vai conseguir, galera Nossa última tentativa Vamos lá Tá pronto? Pronto Um, dois, três, vai Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Caramba! Meu Deus! Dois, três, vai! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Olha isso! Olha isso! Eu não tô acreditando Mano! Mano! Meu Deus! Mano! Não tô acreditando! Olha isso! Não falei com o tamanho que ficou essa torre? Meu Deus! Não, galera, sério Eu até me vi um Coca-Cola Vamos olhar, ó Sensacional, galera E é o seguinte Se você gostou desse vídeo, galera Mais uma vez Não esquece De dar o like aqui embaixo Isso é muito importante Sério mesmo Clica no botão de gosto aqui embaixo Se você gosta das brincadeiras que eu faço com o canal Das experiências, da zoeira Dá o like aqui embaixo Que isso me ajuda muito Me siga em todas as minhas redes sociais Eu tô dando uma prioridade maior pro meu Instagram Então me segue lá É Enaldinho Enaldinho geralmente é meu nome em quase todas as minhas redes sociais Menos no Twitter que é Enaldinho1 Mas sério, me seguem Tudo tá aqui embaixo E é isso, galera Até o próximo vídeo Valeu Falou Isso aqui realmente foi só uma brincadeira A gente não conseguiu fazer o motor de coca A gente ficou o dia inteiro tentando fazer o motor de coca E a gente não conseguiu Então a gente decidiu pra fazer essa brincadeira, entendeu? Porque eu achei que ia ficar legal E como eu tinha ficado o dia inteiro gravando A gente achou que podia ser legal fazer essa zoeira Porque a gente realmente tentou e não conseguiu Mas eu espero que vocês tenham gostado, galera E agora sim Valeu Falou